Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo No vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeozinho ao vivo aí de zombies E um vídeo no mapa buried, ok? Um mapa bastante aí antigo assim, no modo zombies E hoje eu vou estar trazendo uma pequena dica pra vocês Que eu acho que é uma dica até interessante, uma dica bem simples mesmo Então esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido Que às vezes essa dica pode te ajudar bastante aí Eu procurei bastante sobre essa dica aqui no youtube Acabei que não encontrei quase nenhum vídeo falando sobre o assunto A maioria que eu vi era gringo Então eu achei interessante estar trazendo esse vídeo pra poder mostrar pra vocês Caso vocês já saibam, tudo bem Caso vocês não saibam, está mais aí mais uma dica pra estar ajudando vocês Seguinte, eu vou estar ensinando aqui como gerar um drop no mapa buried Esse drop tem alguma probabilidade dele vir um maxemo E caso venha o maxemo, pode ajudar bastante vocês aí Na estratégia que vocês estarão utilizando Principalmente pra quem for querer pegar É... precisar de uma time bomb, monkey bomb, essas coisas assim Pode estar te ajudando, beleza? O que que vocês vão precisar primeiramente Pra conseguir fazer essa dica? Vocês vão precisar do... É... Galvan Knuckles Como vocês podem ver que eu estou utilizando aí E vocês também vão precisar do doce aqui, ok? O doce é bem fácil, você consegue... Ele spawna cada vez, uma vez por round Caso você não tenha ele spawnado Você tem aqui como comprar nessa máquina aqui, ok? Então tá tranquilo pelo lado do doce Já o Galvan Knuckles você precisa de 6 mil pontos Pra conseguir comprar ele Você precisa desenhar ele na parede e comprar ele lá, ok? Tendo esses dois em mãos, você precisa de pelo menos mil pontos A dois mil pontos, assim Então no meu caso, vocês podem ver que eu estou com dois mil e cem pontos O que que eu vou fazer? Eu vou precisar entrar aqui no banco E vou depositar o dinheiro aqui Como se eu fosse duplicar os meus pontos aqui, ok? Então você vai vir aqui e vai dar um soco com o Galvan Knuckles E vai adicionar aqui essa pontuação Como vocês podem ver, o custo é de cem pontos Aí já gerou um drop O que que vocês vão fazer? Vocês vão deixar o Leroy ficar de frente, de costas para o drop E vão dar o doce pra ele Dando o doce pra ele, ele vai fazer uma macombinha aqui com o drop E aí ele vai alterar este drop aqui para um outro drop Como vocês podem ver, gerou um Kabum E esse drop Kabum pode ser aleatório Então como eu disse, não é certo vir o Maxima Mas pode sim vir Então você tem uma chance a mais aí de fazer um drop de Maxemo aqui no mapa buried Isso pode te ajudar com certeza Então neste vídeo eu estou dando apenas essa dica mesmo Mas vocês podem pegar o Kabum aqui ó, tranquilamente E aí vocês podem fazer isso outras vezes aí no gameplay Tranquilo? Então neste vídeo foi isso Eu espero que eu tenha ajudado vocês dando essa dica aí De como gerar um drop no mapa buried Então se você gostou deste vídeo Eu vou pedir para você deixar o seu like Se inscrever no meu canal E compartilha este vídeo com algum amigo Que às vezes acaba não sabendo aí dessa dica E eu vejo vocês no próximo vídeo galera Um abraço a todos, valeu e fui!